Fala meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, hoje é sexta-feira, dia de SSL, dia de responder os comentários de vocês aqui no YouTube. Então, se você comentou no vídeo, tem grande chance o seu comentário aparecer aqui hoje, assiste até o final porque tem muita coisa bacana, muita informação legal, posso garantir pra vocês, beleza? Recadinho rápido, antes de continuar o vídeo, não deixa de conferir os links que estão na descrição, tem links pra packs, links pra produtos, links pra downloads gratuitos e tem links que vão complementar a experiência desse vídeo, beleza? Bora ler esses comentários aí. Lembrando, aqui do lado vai aparecer o vídeo que eu tô comentando em questão, beleza? Falo isso porque, pra eu não ficar falando o título do vídeo toda hora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, ele já fica longo, o vídeo de sexta-feira sempre fica muito grande, então isso aqui é pra ganhar tempo, beleza? Vamos começar aqui ó, o Rafael Henrique comentou aqui, vintage ou corte? Cara, depende, tem modelo da corte que é melhor que o da vintage e vice-versa. Eu acho que as duas estão brigando ali no mesmo nível, bem legal assim, sabe? Eu acho que, por exemplo, as lespôs da corte são muito boas, mas as lespôs da vintage também são muito legais, sabe? Então assim, é uma briga de gente grande aí, beleza? Já tinha comentou aqui ó, deu muita vontade de pegar uns kits assim, talvez de explorer de sete cordas, talvez de explorer ou de sete cordas também. Você sabe algum lugar que tem esses kits? Já tinha, dá uma olhada no AliExpress, né? No AliExpress costuma ter, tem também no Google, cara, tem uns sites aí lá dos Estados Unidos e tal, que os caras mandam pro Brasil. Tem sim, dá pra achar. E, cara, aqui no Brasil também, se eu não me engano, a Franco Guitars, a Franco faz, se eu não me engano, pode estar errado, beleza? Grande Rafael Amaro, parceiro aí. Galera, se inscreve no canal do Rafael Amaro, o canal dele é muito legal. Comentou aqui, sensacional, Zaca, abre aspas, eu gosto de guitarras, fecha aspas, excelente definição. Isso aí foi um comentário que eu fiz porque, pra mim, galera, não importa muito a logo no headstock ali, sabe? Eu vou muito mais pelo lance da guitarra ser boa, ser bacana pra tocar, bem construída e tal, ao que ela entrega de som quando vem de fábrica, se ela regula ou não, sabe? São essas questões aí. Rafa, um abraço pra você, meu querido. Carlos Leme comentou aqui, ó, qualquer tanque G tem essa função, ele tá falando sobre capturas, né? Sim, cara, hoje em dia os tanques G aí tão fazendo essas capturas aí, tá? É, o pessoal tem tido problema porque, dependendo do computador, do Windows, não tá rolando. Eu mesmo, custei conseguir fazer isso, tive a ajuda do Paulinho Filho pra fazer. Mas, cara, eu acho que todos os tanques G tão fazendo sim, beleza? Tiago Werneck, tive duas SX Extrato com headstock estilo Fender. As duas que tive estavam com defeitos na escala. As novas guitarras da SX estão com um padrão de qualidade muito melhor. Realmente, ô Tiago, por isso que eu falei no vídeo, cara, que a SX pra mim ela é a última, assim, né? Comparada com a Epifone e com a Vintage. Porque é isso, cara, muita gente reclama da qualidade e tal. Muita gente reclama que vem com alguns defeitos, como é o seu caso. E, realmente, as novas SX estão com muito mais atenção na hora de construção. Grande amigo Paulinho Filho na área. Galera, se inscreve lá no canal do Paulinho Filho, viu? Vale a pena demais. Cara, eu não sei qual o misticismo da galera com as Lespôs da SX. Se fossem aquelas Extratos, são quase imbatíveis. Mas as Lespôs são muito normais. Até que elas condam CLP, tem diversos modelos muito melhores que as Lespôs da SX. Realmente, não entendo. Cara, eu acho que é por conta, assim, do preço e do visual. Por exemplo, a SX, ela tem aquela Lespô, que é tipo a Gold Top, a Black Beauty e tal, também, etc. Então, a galera vê e já associa, né? Então, é por conta disso. Mas, por exemplo, eu tive uma SX, modelo SG, que eu achava ela muito legal, muito bacana. Mas, cara, depois que eu toquei aqui nas guitarras da Vintage, eu vi que, tipo assim, pô, a SX tá bem pra trás. E eu tive também, né? A Epifone Black Beauty, a Lespô, né? E tal. Cara, a SX realmente tá bem atrás dessas duas aí. Um abraço pra você, Paulinho. Tamo junto, mano. Felipe comentou assim, ó. Um dos melhores canais sobre equipamento e, principalmente, pela interação com o público e atenção em responder as perguntas. Pô, Felipe, valeu, cara. Obrigado. Mais uma vez, tô te respondendo aqui no vídeo. Um abraço pra você, meu querido. Vitor Almeida comentou aqui, ó. Guitarra ficou massa, mano. Timbre bem definido. Pô, valeu, Vitor. Valeu mesmo. Henrique Lima comentou assim, Essa guitarra tem Neck Dive. Pra galera que não sabe o que é Neck Dive. Neck Dive, gente, é quando você coloca a guitarra aqui, ó, né? Com a correia e tal. E o braço fica caindo. Mergulho do braço. Neck Dive, né? Então, assim, essa guitarra não, cara. Essa guitarra não tá com Neck Dive. Ela rolou bem legal. Essa SG aí da Michael. Tô morto. Vamos lá, Eric Cravo comentou aqui, ó. Ah, galera, rapidão. Antes de eu responder o Eric aqui. Vai lá na aba de shorts. Eu não tenho muitos shorts lá, não. Tem dois, na real. E tem um vídeo lá que eu ensino pra vocês como acabar com esse problema aí com Neck Dive, tá? Vocês vão curtir. Vamos lá, o Eric Cravo comentou aqui, ó. Essa guitarra é linda. Quase comprei. Mas já tinha dado um talento na minha SG Memphis. E ficaram ótimas. Então, nem mudei. Cara, se tu fez o talento, né? Deu aquele talento na guitarra. A guitarra ficou boa? Manda ver, cara. Manda ver. Nunca toquei numa SG Memphis, viu? Depois eu vou dar uma pesquisada sobre. O Eric comentou aqui de novo também. A Michael acertou muito nessa guitarra. Já testei ela numa loja aqui da cidade. Pra quem curte SG, pode comprar. E é só trocar o captador se achar necessário e tá racha. Vai na fé. Vai sentir falta de Gibson, não. Polêmico. Cara, eu já toquei numa Gibson SG, viu? O cara de uma banda que eu tocava uns tempos atrás, aí ele tinha uma. Bicho, a Michael tá bem longinha, viu? E a SG do cara lá é... É dessa ideia aí. É bem parecida visualmente. Mas é outro nível, mano. Assim, né? Sei lá. Eu... Se eu pudesse escolher entre essa Michael Etonada e a Gibson, eu iria dar Gibson, tá? Mas é isso aí. Questão de gosto, né? E também, obviamente, né? A SG Tonada ficou com a sonzeira. Ficou ótima pra tocar. Não é uma guitarra ruim, mas entre ela e a Gibson, eu fico na Gibson, tá? Nero Dante comentou aqui. Sim. Por que que ele comentou sim? Eu fiz um post lá na comunidade aqui do YouTube e perguntei se vocês iriam curtir, né? Vídeo sobre review de baixo, review de violão, review de interface de áudio, review, sabe? De equipamentos aleatórios, tipo esse microfone aqui, que é um F-Duce. É um microfone, entre aspas, barato do AliExpress, né? Nesse estilo podcast. E eu acho que seria interessante poder fazer esses reviews aí pra vocês. Por quê? Porque tem muito guitarrista que precisa, né? De outros equipamentos. Eu, por exemplo, eu tenho meu home studio e eu assisto. Reviews de interface de áudio, monitores de áudio, webcam, microfone, baixo. Então, eu fiz essa pergunta porque eu realmente tô querendo trazer esse tipo de equipamento aqui pro canal e não ficar só nesse lance, né? De guitarra e etc. O que que vocês acham? Vocês acham que é maneiro? Comenta aí. Thiago Werner comentou aqui. Essa guitarra tem um visual muito bonito. Curto escudo. Do Tim Brown. É, realmente, Thiago, ela é bem massa, cara. Eu tenho a Les Paul da Michael, modelo braço colado, gold top. Idêntica que eu tenho. Eu tenho essa guitarra também. Eu mesmo fiz a regulagem e ficou extremamente confortável. Me adaptei tão bem a ela que coloquei todo um sistema elétrico melhor. Capitador do braço Alnico 5 Fleur. Capitador braço super 72. Tá, racha Geiker. Coloquei outros novos também. Visual inspirado na gold top do Adrian Smith. Em relação ao Blackwood, acredito que ele não é composto igual as Techwood da vida. Se pesquisar, vai achar variações dessa madeira em diferentes origens. África e Malásia. Vim em algum lugar que já foi uma madeira comum para a fabricação de instrumentos de sopro. Na minha guitarra, inclusive, ela tem uma variação de cor e veios. Igual madeira. Mas também pode ser que seja, né? Hoje, a tecnologia está muito avançada para duvidar. Pois é. Baita comentário aí, cara. As guitarras da Michael são muito legais, galera. E aproveitando o gancho aqui, sobre essa Les Paul. O Eduardo Henrique comentou nesse vídeo aqui, ó. Que eu falo do transmissor, do AliExpress, do Vave em linha. E a Michael Les Paul GM 750, que é a guitarra que eu tenho. E aqui ele comentou. Estou pensando em fazer esse rebaixo na minha Les Paul. Que rebaixo que é esse, galera? Vocês vão procurar esse vídeo aí. Tem na playlist também lá de SSL. Vocês vão achar. Mas se você pesquisar também sobre Michael Les Paul. Vocês vão achar aí esse vídeo no meu canal. Pesquisa dentro do canal que vocês vão achar. E eu vou deixar aqui no card também. É o seguinte, galera. Esse rebaixamento que eu fiz é ali na junção do braço. Deixa eu pegar uma guitarra aqui para mostrar a vocês, mais ou menos. Aqui na junção, eu fiz um acabamento. Tipo isso aqui, ó. Porque a Les Paul, ela tem o tróculo muito aqui na frente, sabe? E isso dificulta o acesso às últimas casas. E aí eu peguei, limei tudo. No vídeo eu explico certinho o que eu fiz. Eu mostro lá. Também tem um vídeo sobre o Guitar Setup 2023. Que também mostro isso. E basicamente é o acesso à última casa, né? Que fica bem mais fácil. É uma coisa que eu aconselho a fazer. Mas tem que saber fazer. Porque senão, velho, tu vai arrebentar a sua guitarra. Beleza, Eduardo? Valeu, um abraço. Dedoxiz comentando aqui, ó. Por causa do seu vídeo, abri minha mente sobre o assunto e peguei uma flama FS07. Agora é maratonar para aprender sobre ERs aqui no canal. Deus abençoe. Obrigado, mestre. Dedoxiz, valeu demais. Obrigado por estar comentando sempre aí. E é isso, cara. O que eu puder fazer aí para ajudar vocês, cara. Pode contar comigo. Tamo junto aí. E, claro, vocês me ajudando também, galera, né? Eu tenho que me ajudar a manter esse canal aí. Comprem meus packs de timbres aí. Tem para valetom, ampera, matribox. Essas paradas aí que eu faço, né? Tem lá também links para o AliExpress. Comprem lá também com os links que eu disponibilizo lá. Porque, querendo ou não, isso daí ajuda muito, cara. Entra uma graninha aí e dá para ficar evoluindo o canal, né? Eu vou fazer um upgrade aqui agora também de microfone novamente. Enfim. Valeu, Dedoxiz. Um abraço para ti, viu? O Brian Doctor comentou aqui, ó. Desde que lançou, eu tenho vontade de comprar essa guitarra na versão preta. E realmente é muito bonita. Mas 2K numa guitarra vai precisar... Que vai precisar de upgrade é bravo. Nossa, travei tudo aqui. Brian, eu acho o seguinte, cara. Essas guitarras estão caras, mas... Uma Gipson SG está mais cara ainda, né? Tem isso. Então, assim, tem que pensar. Porque o upgrade que o Danny fez aí nessa guitarra dele... Saiu bem por menos, assim, de 800 contos, 700 contos, sabe? Então, a guitarra, querendo ou não, não chegou nem a 3K. Se você pegar usada também, a chance de você pegar uma usada aí que está bacana e colocar um upgrade legal... Você paga menos de 2K, entendeu? Eu acho que é por aí. Mas é isso aí. Um abraço, Brian. Valeu. Pedro Nuno. Galera, se inscreve no canal do Pedro Nuno. Lá de Portugal. Canal maravilhoso. Conteúdo brabíssimo. Qualidade de imagem incrível. Qualidade de áudio incrível também. O cara é brabo, galera. Dá uma moral para o Pedro lá, cara. Vai ser bem bacana. Vamos ler aqui o comentário dele. Já estive a ver. Essa guitarra está descontinuada. Por acaso, achei muito interessante. Obrigado pela força que destes ao meu canal. Muito, muito obrigado mesmo. Grande abraço. Pedrão, tamo junto, cara. Um abraço para ti aí. Tu também está desde o começo aqui no canal. Eu acho que o grande lance é isso aí. A gente criar uma comunidade guitarrística. É uma coisa que eu e o Paulinho Filho, a gente bate na tecla disso daí, sabe? O Alex Machado também. O Rafael Amaro, o Paulo Reine, o Davi. A turma aí, cara, que está sempre abraçando o canal também. Queria mandar também um salve aí para o canal do Cleiton Feijó também. Que está mandando muito aí, fazendo uns vídeos sobre Ampero. Cara, eu acho que o lance é isso. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Isso aqui é uma comunidade. E o que a gente puder fazer para complementar o canal do outro, a gente vai fazer. E sempre que eu ver alguém trabalhando maneiro, eu vou indicar. É isso aí. Pedro, um abraço para ti, mano. Ramonzeira comentou aqui. Cara, percebi, recebi meu Tanque G esses dias. E acabei de comprar essa captura. Tenho o Neural Gojira também e gosto para caramba. Mas estou sem interface de áudio para usar. Não entendi como gravar a captura dentro do Tanque G. Ramon, é o seguinte. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Eu também gostei de entender isso. O Paulinho Filho me deu uma aula aqui, cara. Aula mesmo. Eu fiz uma chamada com ele de vídeo e a gente ficou conversando e ele me explicando como fazer. Primeira coisa que você vai fazer, você tem que baixar o 5N. Que é o programinha que você vai ligar junto com o Tanque G ali e tal. E lá você vai importar essa captura para o slot que você quiser ali na parte de amplificador. Então, basicamente, é isso. Tem alguns vídeos aí que a galera fez ensinando. O Paulinho Filho também. Tem o Nego Guitar também. Um salve também para o Nego Guitar. Que tem um baita canal no YouTube também. Muito maneiro. E é isso, velho. Pô. É bem simples até. Parece complicado, mas não é. O mais complicado é fazer a captura. Isso aí leva tempo. Mas a parte de você importar a captura, não. Isso aí é bem rápido. Vinícius Camilo comentou aqui. Pontos interessantes. Ele está falando da minha perspectiva a respeito da madeira influenciar no timbre ou não. Galera, outro canal brabo aqui que eu também indico para vocês. Riffs Rigs. Também é muito maneiro. Um canal brabíssimo. Se inscrevam lá. Com esses upgrades não tem como errar. A Michael tem uma qualidade construtiva sensacional. O que dá a estabilidade que precisa para fazer os upgrades. Ó. Falou bonito. Falou bonito. Eu iria de captadores UAAA. Eu nunca consigo falar o nome dessa marca sem zoar, velho. Porque tipo, por que tem 3A, né? É UAAA. Para mim são os melhores custo-benefício do mercado hoje. Ainda mais quando estão com frete grátis pelo Choice. Choice, para quem não sabe, em alguns momentos lá no... No AliExpress, alguns produtos entram nesse lance do Choice. E aí você escolhe produtos que acabam tendo frete grátis, tá? É, realmente, cara. A galera fala muito desses captadores UAAA. E assim, eu nunca tive nenhum aqui para testar. Vai chegar em breve. Eu admito que eu já fiz uma comprinha aí. Só que, cara, eu não sei se esses captadores do AliExpress tem tanta diferença assim. Porque, por exemplo, tem Safue, GetMusic, Fleor. Tem várias, várias marcas UAAA e tudo. E os captadores são bem parecidos, né? Tipo, às vezes são feitos na mesma fábrica e só muda a marca. Porque a China tem esse lance do White Label, né? Para quem não sabe, o White Label é tipo assim... A fábrica produz esse microfone. Eu vou lá, compro um grande lote da fábrica e peço para eles colocarem escrito aqui... Zaca Mike. E aí eu vendo como Zaca Mike. E é isso. Sabe? Não sei, cara. É... Eu acho assim... Os captadores do AliExpress que eu testei até agora eu gosto pra caramba. Nenhum decepcionou. Esse UAAA, então, deve também ser maneiro. Porque se todo mundo está falando que é maneiro, deve ser maneiro. Um grande abraço aí. Galera, se inscreve lá no canal Rift Rigs. Muito bom. Fez vídeo do Tag G lá, me indicou. Valeu demais. Tifo, Tifones. Acho que é assim que falam. Eu ia comprar o Dr. Bug do Darta. Mas com o frete saiu mais de 800 reais. Pelo que dizem, os pedais dele são muito bons. E de qualidade. Mas infelizmente eu estava com pouca grana. Tive que pagar as contas da casa. Certíssimo. Prioridade. Lá vi o capa rectifier no mercado livre por metade do preço. Comprei o pedal. Está com preço bom e o pedal é bem legal. Muita gente diz que tem pedal para liso e pedal para quem tem grana. Então, nessa classificação, fico feliz que consegui comprar um pedal de qualidade com preço acessível. Cara, comentário lúcido é outro nível, né? Muito maneiro seu comentário aí, velho. E é isso aí, gente. Obrigações sempre em primeiro lugar. Conta na casa em primeiro lugar. Cara, eu estou para te falar, viu, bicho. Eu já testei o Dr. Bug do Darta e esse rectifier aí da capa, né? Cara, muito parecido. Para não dizer igual. Muito parecido. E o pedal da capa tem um acabamento bravo. Gente, assiste o review. Assiste o review aí. O som do Mesa Bug do Ritifier é um pedal. Assiste. Esse pedal é muito bravo, mano. Sonzera mesmo. Sonzera. O Pedro, que era o dono desse pedal, né? Que me emprestou. Ele toca comigo lá na banda lá e tal. Ele só passou esse pedal porque o sonho dele é ter um Blackstar HT Metal. E agora ele conseguiu comprar. Mas ele utilizava e, cara, sonzera. Sonzera. Lucas Pontes comentou aqui, ó. Tenho uma há três meses. Troquei tarraxas por um jogo Wilkinson. As originais são ruins demais. É, realmente. As tarraxas da Maicon nunca são boas, né? Coloquei um Malagoli HH777 na ponte. Mas mantive o captador do braço. É um cerâmico meio na onda dos 59. Muito legal. Também blindei. Porém, confesso que sou um pé atrás com esse carro de Techwood. O corpo é de Basewood maciço. A minha é de quatro peças comparado a Epifone. Quatro peças. Comparado a Epifone, a Maicon não faz feio. Porém, a minha G400 tem um braço melhor. Slintei e perder. O da Maicon parece ser aqueles braços estilo 50s. Bem gordinho. Lucas, eu já tive uma SG G400 Custom. Não sei se é a mesma que você está falando. Porque tem a G400 e a G400 Custom. Cara, a Epifone G400 Custom é maravilhosa. E tipo assim, do jeito que ela vem de fábrica, ela dá pau nessa Maicon aí com os upgrades, tá? Só que assim, é uma coisa que eu quero deixar claro. Quando eu falo assim, ah, instrumento tal dá pau naquele ali. É, não quer dizer que o outro instrumento é ruim, né galera? Pô, vamos ter o discernimento de entender isso daí. O que eu estou querendo falar é o seguinte. É que a Epifone, ela tem um zelo maior, né? Ela já vem com produtos de qualidade, etc. Enquanto a Maicon é uma guitarra muito boa pra fazer upgrades. Então, é bem isso que tu fez aí, cara. Botou um upgrade, a guitarra tá falando legal e etc. A Maicon não tá fazendo feio perante as tuas SG G400. Mas, cara, sempre tem uma coisinha ou outra que faz valer, né? O porquê da guitarra ser mais cara, ser mais cultuada, né? Que é esse o caso aí. Valeu, Lucas. Um abraço, viu? Juliano Aquino já virou, né? Virou sócio aqui do canal. Irmãozão, melhores pro seu pai. Pô, valeu, cara. Muito obrigado. Que Deus vos ajude em tudo. Valeu demais. Agradeço muito aí pelas preces aí, pela energia positiva. Meu pai, ele operou o joelho, galera. Ele teve uma infecção muito grande ali no joelho dele. Meu pai, ele faz hemodiálise, né? Do paciente renal. Então, tudo pra ele é mais complicado. Então, ele deu uma infecção no joelho, cara. E, pô, ficou lá duas semanas no hospital. Eu fiquei lá com ele praticamente os dias todos lá. À noite, a minha irmã ficava. E assim, galera, ó. Dedicando aqui no canal, tá? Chegava aqui em casa cansadaço. Porque o hospital não é brincadeira. Chegava aqui em casa cansadaço. Por volta das oito da noite. Comia, tomava um banho. Gravava vídeo pra vocês. Esses últimos vídeos aí, cara. Tudo foi gravado, assim... À noite, coisa rápida e tal. A maioria que eu soltei... Porque tem mais vídeo que eu ainda não soltei, sabe? Que foi gravado nesse período. A maioria foi gravada, assim... Quando o meu pai tava com problema ali... Que o médico falou, olha... Vai tomar antibiótico e se não rolar... Vai ter que internar. Eu já pensei... Meu pai vai ter que internar. Porque ele sempre interna. E aí... Eu já pensei... Falei... Vou adiantar aqui o que der pra adiantar. Então, é isso. Valeu, Juliano. Muito obrigado, viu? Gostei do esquema on demand pelo Insta. Ele tá falando do esquema on demand, que é o seguinte... Se você quer um timbre ou um pack exclusivo... Tanque G, Ampero, Matribox, Qvave... Enfim... Se você tá querendo... Fala comigo lá no Instagram e tal... A gente combina o valor aí... E eu faço especificamente pra você. Beleza? Por isso que ele falou com o esquema on demand pelo Insta. Já já tô fazendo lá meus pedidos. Abraço. Deus te abençoe. Pô, Juliano. Tamo junto, cara. Se você precisar, entra em contato comigo aí. Um abraço pra ti. Nessílio Martins. Grande, Zaca. Obrigado por escolher minha pergunta, mano. Não tenho palavras pra descrever a satisfação. Vou comprar sim. Usamos... Usamos o link. Mais uma vez, obrigado. Nessílio. Eu que agradeço, cara. Sem vocês aqui... Pô, hoje... Eu atingi a marca aí de 4.100 e poucos inscritos. Sem vocês, cara. Pra que que existe esse canal? Pra que fazer vídeo? Então... Cara, muito obrigado. Valeu mesmo. Agradeço de coração. Pelo... Por tirar um tempinho aí e comentar nos vídeos aí. E tá sempre me ajudando aí a fazer conteúdo, né? Cada um de vocês. Valeu. Muito obrigado. Valeu, Nessílio. Tamo junto. Carone 2008 comentou aqui, ó. Sempre excelentes vídeos e timbres matadores, Zaca. Peguei um Ampero 2 Stage. Pô! Tá com grana, hein, pai? Peguei um Ampero 2 Stage, que está pra chegar. Me tira uma dúvida bem básica. Se eu souber, com toda certeza. Qual a diferença da sessão de amp para a sessão de pré-amp da Ampero? A sessão de pré-amp seria apenas o pré, literalmente? E a do amp, o pré mais power? Teria alguma preferência por um ou outro em diferentes formas de usar Ampero? Seja no return do Ampli direto na mesa? Valeu. Um abraço. Cara, você deu muita sorte. Minha Ampero tá ligada aqui. E o software da Ampero está aberto. Então vamos lá, tô com o software da Amper aqui. Vou abrir aqui, vou colocar um pré-amp. Deixa eu colocar aqui, sei lá, um Solist sem Clean HQ. E aqui eu vou colocar o Amp, o Solist sem HQ. Vamos comparar, ó. Ganho e grave de um lado. Ganho e médio aqui de um lado. Presence e middle no meio. Master e treble. Certo? Master e treble na lateral direita. Base e bright. Bom, eles têm umas diferenças aqui, assim, já de controles, né? De cara, deu pra ver que tem umas diferencinhas ali. Deixa eu ver agora. Vamos colocar aqui os High Gain. E vamos colocar aqui, ó. Solist sem aqui no pré-amp, né? E aqui também a mesma coisa. Vou colocar também o High Gain. Solist Lead sem HQ. Então, olha só, no pré-amp, ali, você tem ganho, médio de um lado. No Amp, você tem ganho grave. No meio, você tem Master e Agudo. No Amp, você tem Master e Agudo. Presence e Middle, no Amp. Olha só. Aqui você tem seis controles. E no Amp, aqui, ó. Você já consegue trocar as válvulas, né? Então, acho que basicamente, velho. Basicamente, acho que é isso. Você consegue trocar as válvulas de Power, né? E no pré, aqui, ó. Você só troca as válvulas de pré. Isso aqui é uma das diferenças. Eu acredito, cara, que, assim, a forma que eu uso, né? Quando eu estou querendo montar um timbre com caixa diferente. Por que eu estou falando com caixa diferente? Porque tem uma função na Amp aqui, que você coloca o AutoCabMatched. Que aí você, por exemplo, seleciona o Soldano 100. Ele, quando você seleciona a caixa, ele já entra a caixa correspondente. E no pré, quando você seleciona o pré, não. Aí você tem a liberdade de escolher qual caixa você quer. Nos dois, você escolhe qual caixa que você quer. Porém, com o AutoCabMatched, ele já coloca a caixa já compatível. Isso, para praticidade, é incrível. Agora, cara, eu precisaria fazer muito mais testes aí. Para falar para você se tem uma diferença absurda. Eu acredito que, no caso desse amplificador aqui, como você pode trocar também as válvulas do Power, e aqui no pré, você só troca as válvulas do pré, eu acredito que deva dar uma diferença sim, beleza? Para você utilizar em um Send, Return, etc., é bem de boa. Você pode ligar a pedaleira diretamente no Return do Amp. E aí você só vai usar o Power ali, para mandar o timbre para as caixas. Basicamente é isso. Beleza? Então, se eu descobrir mais alguma diferença aí, tudo, eu faço o vídeo para vocês aí. Mas, basicamente, a questão de som é bem parecido. O IML comentou aqui, literalmente a guitarra vai ficar um cumbo, um chumbo, né? O que ele quis dizer aqui. Aí, o short que eu falei para vocês aí, que eu falo como acabar com o neck dive da guitarra. Bem maneiro esses shorts aí, galera. Não é à toa que ele é um dos únicos que estão lá, né? O Júnior comentou aqui, muito bom. Valeu, Júnior. Muito obrigado. Elvis Lennon comentou aqui, ó. Só de ouvir, ninguém disse que esse timbre está saindo de uma pedaleira de 500 contra 400 reais. E eu paguei 287. Realmente, cara. Então, que dia surpreendendo aí. Blanco Thiago, passando aqui para agradecer, o som do meu violão mudou de um parâmetro de 5 barra 10 para 9 barra 10. Que pack top, mano. Galera, olha o depoimento. Olha esse depoimento, cara. Blanco, valeu, cara. Obrigadão. Valeu mesmo. De verdade, cara. Esses comentários são sempre bons para fortalecer, né? É sempre maneiro, cara. Sempre maneiro mesmo. Mas eu fico feliz aí que você esteja tirando timbres incríveis aí com o pack para violão do Tec G. E você que está assistindo também, se quiser adquirir esse pack, o link está na descrição, beleza? Luiz Freitas. Cara, essa guita é muito legal, porém não tem a mesma qualidade que a SG da Streamberg, que nem precisa de upgrade algum. Ô, Luiz. Sei lá, hein, cara. Sei lá, hein. Vou ficar na dúvida. Mas é isso aí. Valeu. Valeu o comentário. Gustavo Fuentes. Vídeo bacana, mas prefiro ruído. Muito trampo. Vou acabar fazendo alguma besteira. É, realmente, cara. Blindar o cuvave ali, tem que ter paciência. Eu demorei horas para fazer. Joaquim Leão. Valeu, brother. Valeu. Prof. Prof. Du Zayze. Tem um par de Fleor Cerâmico numa Ibanez. Tem um par de Fleor Alnico 5 numa Chibson. Soa muito bem. Estou bem satisfeito. Que massa, cara. Os captadores Fleor aí surpreendeu, né? BRN Costa. Eu comprei um trio Rails para um extrato que ainda nem possuo. Tenho projeto de uma guitarra inspirada no Iron Maiden. E vi o Vinicius Barbosa. Pô, o Vinicius toca muito, cara. Guitarrista do cover do Iron Maiden. The Beast Experience. Baita banda. O Guilherme Spillac também é guitarrista lá, né? O Pedro Migliatti também. Só fera ali, né? Tem vários vídeos no YouTube. Tem. Eu sigo os caras. Eles mandam muito. Dizendo que usava um na ponte e outro no braço da Fleor. E com timbre sensacional. Eu já tinha um Fleor Ramban, que era o Nico 5 na posição do braço. E bateu de frente com os Malagoli que eu tenho. Que massa, cara. Pô, legal saber que o Fleor e o Malagoli estão ali. Pau, pau. Porque o Malagoli é uma referência muito boa, cara. Os captadores da Malagoli, tudo que eu testei, eu acho muito maneiro. Meu favorito é o HH777. Eu acho ele muito maneiro. Faz tempo que eu quero pegar um destes ou a MGHZ. Cara, eu não pego a MGHZ do AliExpress, não. Eu coloquei na minha guitarra, bicho. Nossa. Assim. Frustrei, viu? Muito ruim. Muito ruim. Vou fazer um vídeo. Porque, inclusive, cara, hoje mesmo, eu vou trocar esses captadores. E eu vou fazer um vídeo, cara, mostrando o timbre dele antes de eu trocar. Cara, a MGHZ do AliExpress é muito ruim. Muito ruim. É falsificação da pior qualidade. André comentou aqui, ó. Parece que a marca UA consegue ser ainda melhor que a Fleor, que já é espetacular. É, cara. É o que eu falei mais cedo aí sobre o descapitador UA, né, cara? A gente tem que testar para ver se realmente é isso tudo que a galera fala. Se é realmente muito melhor que o Fleor. Não sei. Tem que testar. Porque as coisas da China parece que é muito parecida, né? User comentou aqui, ó. Esse é o cara. Ah, já sei quem comentou. Beijão para o senhor, viu? Tamo junto. Marconi Luz. Top. Tamo junto, Marconi. Valeu demais. Você está sempre comentando aí. Valeu a força. A qualidade de riffs e rigs, né? Comentando aqui mais uma vez. Obviamente, vou indicar novamente. Se inscreva no canal dele lá. A qualidade sonora dos Fleor é bem boa, mas a parte construtiva ainda é bem de entrada. Uma pena não terem tantas opções de voicing como a UA tem. Salve, Zaka. Salve, riffs e rigs. Tamo junto. Cara, é o seguinte. Eu acho que a apresentação deles poderia melhorar. Só que assim, bicho. Cara, a China, eles não pensam tanto nisso, né? A China é mais a parada assim. O que você precisa? Precisa de um captador. De quantos K? Sei lá, 10 K. Beleza. Assim, se assado, pá. Mini humbucker. Desse jeito. Trilho. Pá. Aí vai e faz o captador. Toma, tá aqui. Eles são meio assim, né? Mas tem empresas que começaram assim e que hoje estão grandes, né? Eu acho que em breve eles vão crescer aí, cara. É, eu vou ter que testar esses UA aí, velho. A galera tá tudo falando muito bem. Será que é melhor mesmo? Eu vou trazer um versus aí, cara. Do Fleor contra o UA, hein? Vamos ver. Denilson da Silva comentou aqui. A galera que fala que é ruim deve ser aqueles que pagaram uma nota de equipamento caro e não aceitam os outros tirarem mesmo o som. Às vezes até melhor. De equipamento de baixo custo. Aí ficam de narizinho torcido. Realmente, cara. Realmente. Mas o tanque G é assim, bicho. Igual um vídeo que eu fiz aí. Tem problema, tá? Tem ponto negativo, sim. Só que, cara, a proposta dele é muito top. Porque ele entrega a proposta dele é muito top. E o preço lá embaixo, né? Então é isso aí. Valeu, Denilson. Um abraço. Fleor muito melhor, amigo. É, em relação ao captador original, também achei. Vitor Amaral. A China nos surpreendendo sempre. Quando a gente acha que não dá mais pra surpreender, a China aparece aí com alguma coisa bacana. Meu amigo Johnny, João Francisco Martins. Ele que é o dono dessa guitarra, galera. Dessa tele maravilhosa aí que já apareceu duas vezes no canal. Ó, agora é comentário do dono, hein? A guitarra que já era top, tá em outro patamar. Valeu demais pela indicação do upgrade, mano. E valeu por ter feito o upgrade pra mim também. A Nazaré tá falando demais da conta. Zaca é o brabo. Meu irmão, tu que é o brabo, você sabe disso. Você sabe disso. Você é brabo demais. Galera, é maneiro porque a guitarra dele tem o nome de Nazaré. Eu acho bem legal. E eu falei pra ele. Falei assim, ó. Os captadores da Fleora aí são legais. Eu coloquei na minha tajinha. É maneiro. E aí ele comprou o captador, né? Pra Telecaster e tal. Indiquei pra ele. Ele comprou lá com o link de afiliado que tem aqui na descrição. Corre lá e compra com o meu link, tá? Pra vocês me dar uma graninha aí e ajudar a crescer o canal. E aí, velho. Pô, a guitarra ficou maravilhosa. Que bom, Johnny. Fico feliz, viu? Valeu demais. Você é um dos meus melhores amigos, sabe disso. Felipe Fonseca. O Fleora é o de saída 15K. Sonzão da poa. Essa SG. É, cara. É o de 15K. Esse captador é brabo. Álvaro comentou aqui, ó. Essas Michael não são baratas. São caras. Mais caras que a Tajima e quase o preço de um Yamaha. Mano, depende. Depende. Não sei onde você tá olhando aí, sabe? Porque, tipo assim, eu vi essa própria SG mesmo. Dei uma pesquisada ali. Eu achei ela por R$1.300, R$1.400. Nova, tá? E assim, Tajima. Qual Tajima? Porque eu não vejo a Tajima fazendo SG. Pelo menos, posso tá enganado, tá? Tipo, de verdade. Mas eu não vejo a Tajima fazendo SG. E Yamaha SG? Também não vejo. Eu vejo a Revstar, né? Que até o Alex Machado tem uma lá. Maneira pra caramba. Mas não é SG. É um modelo Revstar, né? É um modelo que a própria Yamaha criou. Foi um modelo até premiado aí por inovar, né? Porque muitas marcas fazem modelos parecidos, né? Por exemplo, o modelo Cadillac da DIN é a Explorer com a Les Paul e etc. Já a Revstar não parece com nada. Ela, sei lá, ela tem uma coisinha de Gret, mas também tem uma coisa de SG, sabe? Então assim, Yamaha é caro. E até essa Yamaha minha aqui, ó. Pacífica, que é uma guitarra de entrada. Uma guitarra barata. Ela, eu já vi até mais cara que a Michael, né? Então não sei, mano. Às vezes o lugar que tu tá olhando é que tá muito caro. Não sei. Mas é isso. Valeu o comentário aí, Álvaro. Tamo junto. Paulinho Filho. Grande brother. Galera, se inscreve no canal do Paulinho aí, ó. Paulinho é fera. Sócio do canal aí. Literalmente. Literalmente, né? Eu vendo os packs dele aí como afiliado. O link tá na descrição. Pack pro Tanque G aí, ó. Tanque G definitivo. Capturas definitivas. E é isso, cara. Nossa, bem maneiro. Comentou aqui, ó. Cara, eu achei a diferença discrepante. O Fleor é muito melhor. Principalmente quando você puxou ele com mais ganho de drive, distorção. Peso veio. Baita upgrade. Essa guitarra deve ter ficado brabíssima de tocar. É, Paulinho. Realmente, assim. Qual que é o grande lance, cara? Eu achei, assim. Eu não achei discrepante porque, tipo assim, eu sou um cara que senta muita mão ali, né? Tocando e tal. Mas o Johnny, quando testou, mano, ele falou, nossa, a guitarra virou outra e tal. É, mas na questão de timbre, é discrepante sim. Eu concordo contigo. Pra mim, né? Com a minha pegada aqui. É, a guitarra virou outra mesmo. E, cara. É, a guitarra ficou brava. O Johnny pirou, assim. Eu que regulei a guitarra dele, né? Então, as cordas ficam baixinhas. É uma baita guitarra, bicho. Essa groove aí. Se eu achasse pra vender dela, eu comprava, viu? Baita guitarra. Eli comentou aqui, ó. Melhor ela ou GE 200 da Amor, né? Comentou aqui de novo e tal. É, cara... Briga boa. Eu vou dizer que é briga boa. Eu acho que qualquer uma das duas que você pegar aí, você tá... Você tá bem servido, bicho. Sabe? Eu acho que a Amor vai te entregar um som melhor. Uma qualidade... A Amor tem um som mais aberto. É... Eu acho que a Amor é uma... É uma pedaleira com toda certeza, assim. Ela tem um timbre um pouquinho mais definido. Acho que vale a pena ir de Amor mesmo. E aí o Eli comentou aqui também, ó. Todos esses movimentos aí, dá pra fazer só na pedaleira ou precisa do PC? Não, cara. Você consegue, sim. Deixa eu responder de novo. Sim, é possível fazer esses movimentos diretamente na pedaleira, assim. Tranquilo. Inclusive, cara, a Valeton GP200, de todas essas pedaleiras aí, foi a primeira que eu testei. E eu achei ela animal, assim. A facilidade pra criar efeito e tal. Mudar a ordem ali. Cara, muito maneiro. Baita pedaleira. E... Último comentário agora. Natural Hate. Oficial. Acho que é uma banda, hein. Comentou aqui, ó. Nossa, irmão. Ficou animal. Ganhou um assinante do canal. Até rimou. Dá pra fazer uma música, hein. Qual IR de gabinete você usou junto com o pré? Então, é o seguinte. Esse capture aí, eu já fiz ele com IR. Ele é o preset default ali, ó. Quando você abre o Arquetype Gojira, ele vem aquele som, né? E eu capturei aquilo ali, do jeito que tá ali, já com IR. Então, quando você importar ele pra dentro do seu tanque G, você vai utilizar ele sem IR. E aí, o que que eu tenho falado pra galera que compra e vem trocar ideia comigo? Vai variar um pouquinho de guitarra pra guitarra, porque é normal, natural. E aí, você vai abrir ele no 5N. Vai só dar aquele ajuste, se necessário, obviamente. Pra que o timbre fique mais do seu gosto. Beleza? Então, é isso aí. Valeu. Obrigado, Natural Hate. Valeu demais, cara. Fico feliz aí que você tenha se inscrevido no canal. É isso aí. Tamo junto. Valeu demais. Bom, galera. Então, esses foram os comentários aí que vocês acompanharam durante todo esse vídeo. Espero que tenha trago alguma informação bacana pra vocês aí. Beleza? Lembrando, não deixe de conferir os links que estão na descrição. Tem muita coisa bacana por lá. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa aquele like. Se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E muito provavelmente, o seu comentário pode aparecer aqui no próximo SSL. Beleza? Um forte abraço pra todos vocês. E até mais.